Cuidado Com muita calma a gente vai Olha Papai do céu Nos ajuda e nos guarda Nós nem sabia que era assim O rio do rastro é Você já ouviu falar nesse lugar? Eu já Eu nunca vou ouvir Passarinho sai Passarinho cedo morrer Olha As curvas bem Eu acho que eu não serviria para Aqui Eu ia ficar super nervosa Olha as montanhas É, montanha bem alta mesmo Aqui não pode ir mais de 100km Aqui não pode errar nada É Tu errar alguma coisa aqui Sim Eu do rastro É É É uma montanha É a curva Uuuu É ali Igualzinho a minhota É Tu para aqui Para deixar um caminhão passar É Uuuu Uau Que legal Amor Eu fico tensa Um lugar Papai do céu Eu não aguardo aí para o seu bar Não Olha Para Quando você vai dirigir para o seu bar Eu me acordei E você O que é que você é? Eu não Está calmo né irmão Tem que manter a calma né É É A gente não tinha vindo para aqui né Nunca Nunca né Uuuu Olha Até chegar lá embaixo É É Bem juntinha Na rocha É É Até que eu me encosto viu Pessoa Pessoa para fazer estrada aqui Que louco meu Ó Ai 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 Bah Primeira vez que eu venho nesse negócio E tu também? Eu também Tu já passou umas quantas vezes por aqui? Eu já passei sim mas não foi aqui Sabe em rocha assim Foi lá em A rocha quase roçando A porta do carro É É desse jeito assim Até chegar lá embaixo É Não foi Campo do Jordão Não foi Ai meu Deus Vou lembrar Uma praia que eu fui Que era desse jeito Ai meu Deus Mas você chegar lá na praia Tinha que ser assim entendeu? Uhum Era tudo montanha assim Era assim ó Era desse jeito aí Deixa eu lembrar Então se fugiu da minha mente Essa cidade que a gente foi E era lá em São Paulo Uau Eu acho que eu já cheguei a 6 horas Por causa do céu Não sei o que Utss Ó O rochedo aqui do lado Olha lá o caminhão O caminhão tá parado lá e agora O motorista tá passando a purla Uau Uau Rapaz do céu Pra essas pessoas De dirigir caminhão Daqueles grandão Não é fácil aqui Né? Hum Olha Olha Ui A outra A essa Você tá indo vai lá né? Olha lá Olha lá Olha na cor Que quilometragem Que você tá ali Lá O tanto Que você tá indo Eles até pisca né? Pra pessoa Pra saber que eles vêm né? Claro Ó Ó Ô Deu Lá em São Paulo a gente passou no avião Cuidado, sujeito é desmoronamento Uh, caminhão! Tem que ser bem... Bem de levezinho Certo, caminhão, barco Ainda bem que eu sou uma mulher que tem que ter calma Mas a gente dá um negócio, né amor? Dá um frio É, mas eu estou mantendo calma Se fosse mulher nervosa, você tinha que voltar Eu tinha que ter colocado lá pra fora Você tinha que voltar Tinha que voltar o quê? Tá doido? Que... Mas tem umas mulher que é nervosa É... Nem viaja, né? Nem viaja, nem sai Se é nervosa, nem viaja Olha lá que paredão lá Vou ser sincero, eu já passei por estrada assim Quando eu tinha sabe quantos anos? Uns 15 anos Mas tá longe ainda, bis Ai, baridade, temos longe ainda É... Pra chegar até lá embaixo lá Uau Cê vai lembrar depois que cê passar Hã? Cê vai lembrar quando cê passar Quando passar isso aqui cê vai até... Ah é, eu chegar lá no YouTube eu vou ver lá E vai colocar É, caminhão do rastro Tem até um caminhão na frente ainda devagarzinho Claro, ele tem que estar devagar mesmo Tem que ser motorista, ó Motorista mesmo, viu? É porque senão não cruza Se não for motorista de verdade, cai lá embaixo Ah não, motorista de brinquedo não dá É... Brincar de ser motorista não dá É, porque não tem carteira nem nada, não sabe dirigir né Ah... Mandar as minhas cunhadas virem aqui dirigir aqui Ah... Elas só acham que elas tem medo, viu? É? Ah... Cê acha? Elas tirou carteira Elas viajam pro Rio de Janeiro É... Andar de yate e esses negócios assim Vai passar eu também vou Pronto Vai passar eu também vou Ah... Eu sou mentira Olha lá, ó Eu sou mentira, viu? Eu passo também Ai... 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 Ui... Ainda tem obra Entra pra cá Agora então dobra a direita Ramos a obra Aqui tá melhorzinho, né? Não é mesmo? Se não sairmos agora Né? É... Curva acentuada É... É... Só muita curva acentuada, né? Bom... Rio do Rastro, Lanches Venha conhecer a história Não... Depois... Outra hora Hoje não Tá muito escuro Já tá escurecendo Olha lá... Pelengo Outra hora eu volto pra pegar um peligo aí Agora não É... Vá... Quando eu tinha 15 anos eu passei por umas curvas dessas É... Quando... Com umas curvas dessas... Lá em São Paulo, sabia? É... Viajei pra São Paulo Eu viajei por dois lugares Em São Paulo Em São Paulo Bugil... Da Serra Pousada Bugil da Serra Pousada Bugil da Serra Pousada Bugil da Serra Escada Nome Vá... Chegou lá antes de escurecer... Aí... Isso... Estaciona aí que eu vou tocar em frente Campo do Jordão Não... Esses gado... Perigoso... Eles estão andando na montanha Eles estão acostumados Acostumados a andar na montanha hein Hum... Hum... Amor... Eu viajei por duas cidades... Campo do Jordão Que é alto lá mesmo É... E os gados andando Hum... E a cidade... E fui pra praia Que tinha que fazer essa volta assim Igual aqui assim ó A rua era mais estreita ainda É... É... E a gente demorou Demorou... Sabe? Pra descer Porque a montanha era muito alta Caminhoneiro Chega mais pra lá Caminhoneiro Até esqueci o nome da... Do lugar que a gente foi Da praia Que era uma cidade Depois eu vou lembrar E eu te falo Tá? Claro Uh... Chega a dar um frio nisso O... Aquele cara Tá lá embaixo já Não... Ele já parou ali Ah... Ele parou... É verdade Ali deve ser a casa dele Não... A casa dele Ele parou ali Ah... Ele parou Sabe? Tem uma foto? Ah... Tá Eu... Eu... Não... Não se vá? Que emoção Ah... Ai amor Ele não fala isso Ai... Olha... Passa só um carro E um... Outro carro é do outro lado É... É bem estreita Né? Olha lá embaixo Ainda temos longe ainda Vai mesmo Como o povo tem coragem de fazer mansão Olha... Muita pedra... Olha... Tá rindo... Aqui de noite não dá pra passar não Não... Tem que fazer sair daqui enquanto é cedo Isso diminuiu a tua velocidade aí o caminhoneiro Que eu tô indo Tô indo mamãe 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 Tô indo Antes de escurecer tá ótimo Uhum Chegando a tubarão É... Depois de sair daqui já chega a tubarão É? Ai meu Deus Que tenso que fica o negócio É... É... Tu sai da minha frente Caminhonetinha Que eu vou te pegar Olha que casão no meio da montanha Lachonete Turazi 24 horas Sei lá o que que é isso Turazi Turazi Esse é nome estrangeiro Pessoas estrangeiras É... Né? É É... Ah! Ai, tu me deu até a câmera Eu perdi nesse marromuzinho Por causa que eu fiquei tentando Tem que vigiar O cara se assustou ali O camarada da frente ali É? Ele viu que é caminhão, né? Eles andam correndo, né? Correndo nessas curvas perigosas. Segura aí, Vânia. Aqui, tem coisa ali, ó. Isso. Eu vou pra frente, eu vou pra trás. É, vai pro lado direito, vai pro lado esquerdo. Vai, vou pra frente, vou pra trás. Vou pro lado esquerdo, pro lado direito, tá certo. Mas você tá falando pra mim. É uma temulagem, bárbaridade. Pela montanha, ele parece uma pirâmide. É, né? É. Mas assim, diz que essa pirâmide, na Amazônia também, tem todo cheio de mato. É. Aí eles descobriram, entendeu? Vem um motoqueiro atrás da gente. Como que tem casa, hein? Nesses lugares assim, de montanha, hein? Perigosa, hein? É um casal. Matoqueiro atrás. É. É. Matoqueiro atrás. O que tu acha? Eu comer um pastelzinho agora? Agora não, né? Com essas curvas aqui. Ai, igual aquele dia. Tá bom, tu tá esperto. Tá ótimo. É, você que ia me pegar no pulo, né? Lógico que eu não ia deixar. Ainda mais essa montanha. Nem quero no mirante.